Depois da forte chuva e ventos que atingiram o Novo Hamburgo durante o fim do dia de ontem, 11 casas foram destelhadas e uma ficou completamente destruída no bairro São José. Nesta manhã, moradores recolhiam o que tinha sobrado. O William saiu da cidade de Pelotas para morar nessa casa há pouco mais de dois anos. É a primeira vez que ele passa por uma situação como essa, de total destruição. Eu e minha esposa estavam sentadas na sala, ela estava acabando de fazer alguma coisa para tomar café da tarde, a gente tinha chegado do serviço, ela saiu da cozinha, a cozinha ficava bem ali onde está a árvore, nessa peça dos fundos. Ela foi até a sala, que fica na peça da frente, e eu me sentei no sofá e ela foi até o quarto. Quando ela foi até o quarto, caiu a árvore com as coisas em cima de mim e eu me levantei do chão, me levantei do chão, fui até ela, procurei ela, achei ela no quarto, deitada, já no chão, aí peguei ela, levei ela para a rua, já tinha moradores da volta aqui tentando ajudar, tirando a gente da lei de dentro. E desde o momento ficou assim, assim até agora. Os danos materiais foram grandes. A cozinha da casa ficou totalmente destruída. E hoje pela manhã, as árvores que atingiram o local ainda não haviam sido retiradas. Agora, o William espera uma resposta das autoridades para conseguir tirar o que ainda resta de dentro da sua casa. A defesa civil ontem esteve aqui, mas só esteve, passou e falou que não pode, não vai poder fazer nada no momento. E nem tem quando fazer, falou que se possível, hoje, viria tirar a árvore se conseguisse, mas as minhas coisas não estão lá dentro, não consigo entrar lá dentro para tirar. Tem muita coisa lá dentro ainda e eu não consigo tirar agora, estou com as mãos atada. É, e a família que apareceu, o William, na reportagem, eles necessitam de ajuda. Interessados podem entrar em contato com o número 93895828.